Fala aí galerinha, começando o vídeo hoje aqui no Poço Fazendinha na Resbittencourt Vou mostrar pra vocês um pouquinho aí dessa fazendinha aqui do lado do Poço Tem a churrascaria ali ó, é o recanto do motorista, do caminhoneiro, né? E o Poço Fazendinha tem uma pequena fazenda aí de alguns animais Que eu vou tentar mostrar pra vocês Ah, e lembrando aí, se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação pra não perder os nossos vídeos E pra ajudar esse nobre caminhoneiro motorista ali de Teixeira de Freitas A continuar produzindo vídeo pra vocês direto do nosso queridinho E já conhecido da F460 Caixa de Fósforo Essa é a pelicariosa dele, viu gente? Porque ele parece uma caixinha de fósforo na geladeira deitada Então vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês aí Desse lugar aqui que eu achei assim bem espetacular Não tinha visto ainda nada igual, mostrei a frente do Poço Maravilhoso Nós é agora profissional da Grau Você tá doido Vamos lá tentar mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Bora pro vídeo E hoje já pra começar aqui, galera Olha a relíquia que tem ali Na minha frenteira, olha Quem conhece aí É um caminhão americano É um Navistar É um Navistar americano aí, gente Um bruto do caminhão aí Que já contou muita história aí Nos Estados Unidos É um caminhão americano que foi pra vocês Veio pro Brasil há algum tempo Era produzido no Rio Grande do Sul, na Grau E agora tá aí essa máquina aí Eu gosto daquele que é o Bicudo Que é o 9200 Uma paixão Se eu pudesse ter um, mas É meio caro, né? Ainda não dá pra comprar, não Sabe que essa versão Ela não é Bicuda E tá aí na Na prancha, né? Trabalhei alguns anos de prancha, né? E foi um pouquinho, né? Tem fim de prancha aí Tanto na Loca Service Quanto na 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 Torque, né? Também trabalhei na prancha, né? Outra aqui, olha Relíquia aqui, ó Engraçado que ali também Na frente tem outro O pessoal aqui parece Gota Desse caminhão mais antigo um pouquinho Olha A máquina que ele tá carregando No tamanho Gigantesca, né? Deixar daqui a pouco Eu vou lhe mostrar Pra vocês a parte da Da frente aqui Da Do Desse posto Posto Fazendinha aqui Ali na frente Tá o logo do posto É Posto Fazendeiro Tô falando Fazendinha Fazendeiro, tá vendo? Posto Fazendeiro A cidade é Miracatu E a rodovia aqui na frente É a Resbittencourt É a BR-116, né? Desligando São Paulo A cidade de Curitiba, né? A grande Curitiba E tem uma frente Muito bonita aqui Eu vou mostrar um pouquinho mais Toda essa Que para muito Caminhão também Caminhão Ó Caminhão Também lá no fundo Para muito ônibus também, né? Olha a estrutura aqui Que da hora Essa estrutura aqui, ó Ô Fazendeiro Tá vendo? E eu lá O posto Fazendinha Achei que tava falando bonito Que tava Tava falando certo, né? Olha a estrutura Disso aqui, gente Ô Fazendeiro, hein? Da hora, né? Aqui tá Estacionamento do posto Olha, é gigantesco, gente Mas vamos mostrar um pouquinho mais aí Bem bonito, olha Parte de Arboísmo, né? Muito da hora Olha essa estrutura Fiquei encantado com isso, hein? Você tá doido? Parece que esse portal japonês, né? Aí ontem eu jantei aí Jantei aí Eu acabei de fazer almoço Na minha cozinha agora Aí, cheio de ônibus aí Aguardando Agora chega na fazendinha Agora aqui É o interessante de tudo aí É chegar na fazendinha Aqui, ó São 27 Estacionamento Para ônibus Então tem 27, né? Lugares pra ônibus encostar Tem bastante, né? Ali na frente tá Já a fazendinha aqui Do poço fazendeiro Ó Chegamos aqui Na parte da fazendinha aqui Do fazendeiro Olha que da hora Bem rústico Vamos ver o que tem aqui Se tem peixe Mas olha que bonito Ó Eu acho que ele tem peixe não Tudo lembrando aqui As rodas antigas, né? Ah, tem uns patinhos aqui também Um gancho ali na verdade Um gancho negro Vamos ver o que tem mais aqui Só os bichos aqui É, tem passarinho aqui Espiriquitinho Esse aqui tem um pônezinho Esse aqui É um ilhama Esse aqui, né? Um ilhama Parece um ilhama Aqui, patos Com uvo Aqui é outro ilhama ali, ó Olha só Quem conhece esse bicho aí já viu, já? Bora ver mais Um Esse Esse aqui eu não sei qual é não O bicho é esse aqui Que bonito, esse é bonito Esse bicho, olha É pavão? Acho que é pavão Tá esquecendo que é pavão Aqui tem uns coelhão É por isso que é fazendinho Cheio de coelho aqui dentro E cheio de gente Vendo também Uns bode Esse aqui no Nordeste Tem bastante Ali, ó As ovelhas na verdade É bem cabelo de dia Olha a parte de fora Aqui agora Pra vocês verem Aqui é mais bode Aqui também Os cabritos É ovelha Isso é ovelha Isso aqui, ó Coelho e bode É Não tá na dúvida O que é bode O que é cabrito O que é Bonezinho aqui, ó Vamos passar aqui na estradinha Pra vocês verem aqui agora Tem um caminhinho aqui Pra poder ver Funcionário Olha aqui Olha ele aqui, ó Tem uma ideia de longe Tem outra aqui Outro ganso negro Olha esse patinho ali Desse Eu nunca vi não Olha só Diferente, né Rapaz É por isso que é bom viajar Que você vai conhecendo Bastante coisa, né Ali tá saindo um Delmar Ali Amigo Alguns dois amigos Lá que trabalham na Delmar Tá o nome do fazendeiro Grandão aí, ó Aí tá os bichos Aqui é mais bodezinho Ó Um ciote de bode Aqui tá Tá ilhama São duas, né Acho que deve ser um casal, né De ilhama, né Tá vendo Uma tá deitada E essa aqui tá Tá na frente aqui E eu por cá Só observando Ainda tem mais uns Tem mais um pedacinho aqui Que tem mais animazinho Aí a BR tá aqui, ó A Regis Tem mais bode aqui As oveinha Até um burrinho tem ali, ó Um jumentinho preto Mais um pône E aqui é É a fachada Do Do posto, né Da entrada Da fazendinha, né Então esse é um pouquinho Da fazendinha Daqui do posto fazendeiro E nós vamos voltar Pra estrada agora Porque Curitiba Não tá pertinho não E eu quero chegar lá Ainda hoje Na parte da tarde Ainda em Curitiba Os Estacionamento aqui É muito bom Tem um outro lado Melhor ainda Que é de graça Pra estacionar, tá Tem comida aqui Comida barata Sai R$22 O PF Pra motorista E eu acho que A service service Bem avontadão Assim É R$27 Assim me falaram, né Então é Acessível pra gente Que é motorista O estacionamento aqui É bem grande Lá tá o nosso Caixa de fosso ali Nosso Daff Ele queridão Confortável, tá Primeiras impressões Do Daff Muito confortável E aqui Tá aqui de volta Você viu que deu um círculo Deu uma volta, né O recanto do motorista Onde é que a gente Bate aquele rango Ali tá até Escrita ali Que é proibido Abrir a cozinha É tipo assim De graça Mas você não pode Abrir a cozinha Tem que comer Aqui no posto No recanto Do Motora Mas é isso aí Bora voltar pro caminhão E mostrar um pouco Da saída aqui Um pouquinho da estrada E nossa chegada Lá em Curitiba Positiva? Vou parar agora Pra sair do posto Né, galera No pão Pronto Vou guardar meu microfonezinho Aqui Coloquei no brigadeiro Pronto Tronto T Pik Legenda Adriana Zanotto